A CIDADE NO BRASIL Vou conseguir fazer isto Ok Agora vou por onde, foda-se Ah, merda A CIDADE NO BRASIL O farmacêutico Pode ser que tenha alguma coisa com ele? A CIDADE NO BRASIL 35 direita, 30 esquerda, 31 direita Olha, resultou-lhe Merda, expor-se A CIDADE NO BRASIL Oh não Não ganhos vida, não ganhos vida Nada Ah, onde é que está? Ah, chave Ok Foda-se, que merda A CIDADE NO BRASIL Chave Farmácia Vamos embora Não 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 Ah Ela disse... Vamos a isto! Rápido! Aqui a cima! Rápido! Uau! Foi por pouco, hein? Foste bem rápida. Impressionaste-me. Obrigada. Bem, anda lá. Acabamos nós. Então, como é que os encontraste? Os pirilampos. Sim. Lembras-te daquele pirilampo que mordeste e depois roubaste-lhe a arma? Sim. Lembro-me dele. É o Trevor. Vi-o uma vez na rua, por isso fui atrás dele. Segui-o até um beco e fui a buscada pelos pirilampos. Levaram-me ao esconderijo deles, à Marlene. Ficaste com medo? Apavorada. Pensei que desta vez ela me ia mesmo matar. Mas em vez disso, ela só disse... Por que é que moraste tanto? Estava à minha espera. E fez de ti uma pirilampo. Qualquer coisa assim. Aquela história de que me ia matar era um teste. Queria saber se estava mesmo empenhada. Estava à noite. Que se queira se divertir! Tudo bem! Estava à noite! Ainda há um pouco attirem o estado em toda a paz, segundo a vida. Eles são bons acender isso Me encontraste mais enfermados? Oh merda, esconde-te! Porra, desculpa Ando um pouco assustadiça Cuidado desta minhada Ei, sabes Se calhar devia tornar-me querida Ellie Essa foi a primeira coisa que perguntei à Marlene Ela quer-te segura naquela escola estúpida Nem sequer devia ter vindo ter contigo O que é que me pensa? Ela tem medo que eu tenha pensado Ei, lembras-te da primeira vez que estou aqui? O que é que fazemos aqui, Riley? Tenho uma surpresa para ti O quê? É um dinossauro? Talvez Se for um dinossauro, volta a ser tua amiga Vais ter de esperar para ver Não acredito que o Winston morreu Já sabes? Já sabes? Sabes o que é que aconteceu? Ouvi dizer que caiu do cavalo Ataque cardíaco, algo assim Bolas Bem, quantas pessoas podem ter uma morte natural neste mundo? TemDE Tcz, Tcz 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 Elliot É que tal procurarmos outro caminho? Tive uma ideia. Eu ajuto-te a subir. Vê se consegues abrir por dentro. Boa ideia. Riley? Bá! Sou a parva! Já é a segunda vez hoje! Como é que nunca encontramos este sítio? Anda, tenho a máscara perfeita para ti. Riley? Perfeita! Vê só. Experimenta. Isto é estúpido. Caraca. Gostinha. Mais um pouco. Agora a luz. Caraca. Ellie! Estás a gostar? Caraca! Estás a ver aqueles carros? Sim. O vermelho é teu, o azul é meu. Atiramos tijolos. Quem partir as janelas todas do seu carro, ganha. Estás a gozar comigo? Eu sou tipo a rainha dos tijolos. Ok. Quem perder tem... de responder a uma pergunta. Sem sarcasmos. Estamos a jogar o quê? Verdade ou... Verdade? Ok, Toto, vamos a isto. Sim, o que faz? Oh, então! Oh, não! Toma, gostaste! Boa! Menos duas! Ora bem! Cheio! Reis! Kabum! Ah, foda-se! É a última! Sim! Rainha dos tijolos! As janelas do meu carro são mais resistentes. Iá, iá. Inventa desculpas. Ok. Vamos à pergunta. Estou com medo. Ok. Ah... Tudo bem. Esquece. Eu não deschatei mais. O que é que estamos aqui a fazer? Este sítio dá-me arrepios. Então, lembras-te que achávamos que só tinham ligado certas zonas da cidade? Iá. Iá. Então, ao que parece, há energia em toda a cidade. Os interruptores foram desligados. Só tens de ligá-los. Isto nunca vai funcionar. O que é que eu te disse? Então, o centro está todo iluminado? Então, vamos lá descobrir. Estou muito feliz por estarmos juntas outra vez e... Não fui sincera. Tudo aquilo que te disse antes de pasar... Não foi sincero. Riley? És tão amexas. Tu é que começaste? Oh pá. Estás pronta? Completamente. Estás a gozar? Como é que eu subo ali em cima? Oh, porra. Ah, porra. Maldito gato. Ah, meu Deus. Está gelada. Porra! Estás a tentar matar-me? Ah, vamos a isto. Fim da linha. Nada? Não tem gota. Raio. Ah, vazio. Talvez consiga encontrar mais. Ah, meu Deus. 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 Já acabou? Já, parece que sim. Ok. Encontrar gasolina. Já é que pode. Ok, como é que isto se faz? Tiras a mangueira e... Baixo um sifão, certo? Acá vai. Ok. Boa. Já deves chegar. Ok. 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 Nota mental. Não tocar na água letrificada. Certo. Calma. Calma. Continua a olhar em frente. Vai correr tudo bem. Tu não vais cair dentro da água e ficaste ricadinha. Calma. Sim. Já absolvi. Calma. 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 – Ser! – Avisei-te? Não... Não me digas que está variada. Está variada? Porra, pensei mesmo que ia jogar. Ainda podes. Como? Ok, anda cá. Fecha os olhos. – Vá lá! – Ok. Usa isto para movimentar. Isto te dá murros, isto te dá pontapés e defendes assim. Ok. Primeiro, tens de escolher a personagem. Jogas com a imparável, cheia de garras e lindíssima de morrer, Angel Knives. É suposto imaginar isto tudo? Olhos! Ok, desculpa. Ela para ao pé do Templo das Sombras. Um edifício ancestral e místico onde ocorre o torneio dos imortais. O teu inimigo, Black Fang, sai do interior do templo. É um gajo branco, cheio de músculos e com três braços. Ele quer o teu sangue. A música começa assim que ele fica na sua pose de combate. Estás pronta? Vem a ele. Primeiro assalto, luta! Como é o seu primeiro assalto? O Black Fang avança para ti. Ele dá um soco duplo na tua direção. Salta! Isso, ele falhou. Tu aterras atrás dele. Dá-lhe um soco nas costas, depressa! Fizeste um golpe com o cotovelo e tiraste-lhe para aí uns 15% de energia. Boa! Ele vira-se e executa um ataque de garra das sombras. O que é que eu faço? Para trás e bloqueia para atacar. Levanta os cotovelos quando ele executar a combinação. Deslizas para trás, mas não perdes energia. O bloqueio final desequilibra-o. Vai recuperar a qualquer momento. Contra-ataca com uma levitação celestial. A tua hora chegou ao fim. Acaba com ele. Em vez de uma execução brutal, só lhe conseguiste dar um murro e ele cai morto. Mas o sangue continua a jorrar do corpo dele espalhando-se pelo chão. Boa! Onde é que ela se meteu? Riley? Riley! Já estás com medo? Já! Vai! Oh, tu vais pagar com isso. Ah, porra! Pomba! Acabei de te matar. O quê? Tu mal me atingiste. Estás ensopada. Ok. Tu contas até cinco. Eu escondo-me e tu procuras-me. A primeira a ser atingida, perde. Está bem. Fecha os olhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronta? Ah, vá lá! Ah, vá lá! Filha da mãe. Jogamos à melhor três? Vai-te lá esconder. Um, dois, três, quatro, cinco. Estás morta. Ah, porra, pá! Ha! Apanhei-te, ganhei. Apanhei-te, ganhei. Uau. Sabes o que foi? Tiveste sorte. Sorte? Sim. Ha! Quero jogar outra vez? Eu... Eu quero, só que... Tens de voltar. Eu tenho de voltar. Ok. Está bem. Ao menos posso levar-te a casa? Acho que sim. Anda. Vou buscar a mochila. Joel! Uh... Uh... Tch, merda. Fala-se! Oh, merda! Oh, mas que raio! Que laja. Mas que raio que fazemos aqui? Fala-se, quem é que quer saber daquele velhote e da miúda? Quanto mais depressa os encontrarmos, mais depressa sairmos. Garantam que o caminho está vazio. Fala-se. 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 É isto. É isto. Tem que encontrar um lá fora. Oh merda! Atenção aos outros caberões. Ei! Estou a vida por fazer uma bala quebrada. O que vai dar a água quebrada? É desculpa, aviado! Me estria procurar! Engardei no meio do campo. O que é isso? O que é isso? Ali em baixo, ao pé da porta! Elas estão encurraladas, acabem com ela! Cabrões! Querem brincar? Vamos lá brincar! Ela não tem bala! Ela não tem bala! Foda-se, infetados! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não vem da porta! Por aqui! Ellie! Ellie! Entõem as nossas mochilas! Se voltam as mochilas! Que merda! Eu estou dando a levantar o botão! Schif!' Procura uma coisa que não está em aberto! emoção! Rapidão! Eu tenho você! Eu não vou deixar de ir! Eu tenho você! Eu não vou deixar de ir! Eu tenho você! Eu não vou deixar de ir! Ok, vai! Por aqui! Meu Deus! Ellen, estás aí? Sim, estou mesmo atrás de ti! Não pares! Foda-te! Afasta-me! Uau! Ok! Anda! Sobe as escadas! Vês o andai-me? É a nossa saída! Infectados! Também estão atrás de nós! Por aqui! Vai, 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 vai! Estou a ganhar terreno! Ellen! Estou bem, estou bem! Continua! Está ali uma janela aberta! Está ali uma janela aberta! Já falta pouco! Estica-te! Eu agarro-te! Oh, não! Estamos atrás da camarada! Ellen! Viva! 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 Tinta, 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 tinta!